O antigo laboratório de informática, né, era um laboratório que aí os alunos também, aí vem os alunos, arrumavam, os alunos faziam a manutenção, entendeu? Então, o grupo de astronomia da escola, todo final de semana esse grupo de astronomia vinha a escola, tinha os alunos que já entendiam de computação e fazia a manutenção dos computadores, arrumava, deixava pronto para a semana. Tinha na segunda-feira, quando a gente ligava os computadores, começava a pitar por falta de memória. E onde é que estava a memória desse computador? No final de semana, a gente vinha no sábado, no domingo estava livre, né, a pessoa vinha, pegava a memória e levava. Pessoa do próprio governo, né, que tem acesso ao prédio público, não seria um estranho. Tem que ter acesso ao prédio. E levava para onde? Levava para outros computadores do próprio governo também, não sei. Ou seja, a reposição dos computadores do governo era feita com? Com peças da escola. Aí vocês ficavam sem computador para? Aí a gente ficava com computador com perda de memória. Trabalhava com computador pela metade, enfim, sucateado já também. Aí às vezes a gente nem usava, deixava desligado para não danificar mais e esperar que houvesse um pedido formal da gestão da escola para repor... Os novos computadores? Não, para repor a peça. As peças que foram levadas para a administração? Foram levadas. Ou para a administração, outro órgão do governo, né, que não seja só administração. Tem vários outros lugares que precisam da mesma desequipamento. Certo. Bem... E hoje esse laboratório funciona? Hoje esse laboratório está sucateado, todo ele está desmontado. Só lembrando, a gente já ganhou um outro laboratório da Secretaria da Educação. Esse novo laboratório não chegou, está chegando, estamos esperando a chegada desse laboratório. É novo, vamos ver se funciona. Agora... E hoje vocês estão tendo aula de informática onde? Não, a gente não tem aula de informática. O professor, quem tem notebook, traz, vai fazendo mais... Ou seja, o professor está pedindo que vocês tragam o notebook de vocês. E quem não tem notebook? Aí trabalha com um amigo, né. Um amigo tem, aí faz três no notebook. Na maioria das vezes a gente... Alguns tem, alguns não tem. Vai se virando como pode, né. Porque tem aquele grande detalhe, quem não tem cão, caça com gato. Então a gente vai se virando do jeito que pode, né. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.